é isso aí galera vamos falar de Brazzi um pouquinho vocês adoram né Brazzi o Brizzi bom inscreva-se no canal da Cripto News torne-se membro tá desculpa aí pela minha voz do ouco né mas a voz já tá aqui se recuperando graças a Deus isso e vamos que vamos aí vai ser um 2023 de muitos assuntos cripto para debatermos né para falarmos né primeiro vídeo de Brazzi aí do ano né a gente tinha falado aí do Brazzi dias atrás mas era outro ano né e agora estamos na área aí falando de Brazzi bom para falar aqui dessa plataforma de investimento Brazzi você deve entender primeiramente aí os lançamentos que Brazzi realizou aí ao ano no ano aí de dois mil e vinte e dois mais contrato né é interessante aí para essa vidinha aí de contrato basicamente querendo se tornar o próximo BNB chain legalmente aí né além disso tem Brazzi entrou em ação no final aí de 2022 além do que eu peguei Brazzi Brazzi virou uma plataforma de negociação né uma plataforma de investimento para você ver aí que Brazzi tem tudo para futuramente prosperar e prosperar bem né lembra muito aí as plataformas de investimento sempre ali no seu toque né mas a diferença é que as plataformas de investimento investimento aí é mais conhecida pela plataforma de investimento de negociação mesmo né o BNB BNB já já é uma gigante né então já sabe Maria que dá as plataformas de investimento tem o seu toque né tem aí a sua a cripto e Brazzi começou como cripto agora tá expandindo aí e quer se tornar essa rapaziada aí né quer se tornar uma gigante cripto você conhece bem também sabe já de aqui patrocinadora da Juventus começou começou aí numa boa fez um 2022 muito bem tá beirando ali o top top 10 aí em relação a volume né o que é ex-gate né você conhece bem aí que Brazzi possa em breve tá chegando por ali né tá aí ó apresentando aí plataforma de investimento Brasil interface do usuário Android ou seja você do Android pode estar baixando aí o aplicativo da plataforma aí Brazzi investimento aí né não sei se vocês usaram já tá eu não usei ainda vou dar uma vou criar uma conta lá vou vou dar uma olhada para ver se tá tudo de boa lá né bom corrigiu os bugs né corrigiu as paradinhas lá tava tava tendo ali um problema né corrigiu aí nos últimos dias e agora tá extremamente disponível né é bom que falou aqui só Android tá então a galera aí do do iPhone aí provavelmente vai encontrar dificuldade para achar o aplicativo na ep 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 stories não sei como é que fala isso galera galera do Android já tem mais vantagem desculpa aí pela pela tosse tá porque complicado a voz hoje mas já já a gente melhora e é isso rapaziada Brazzi aí tem tudo para ser aquele sonho que a gente quer eliminação pelo menos aí de uns dois três zeros tamo junto é nós até o próximo vídeo fui e e e e Obrigado.